E a gente descia pra brincar com eles no Play, na quadra, toda sexta-feira. E tudo começou com uma brincadeira e no final da brincadeira a gente sentava com eles e conversava, não diretamente assim com a Bíblia aberta, mas a gente conversava sobre amizade. Olá, seja bem-vinda ao Desabafa Comigo. Esse quadro foi criado pra inspirar você e eu através da vida e da história de outras mulheres. Afinal, nada mais consolador e encorajador do que aprender com outras mulheres reais que, assim como você e eu, passam por desafios, dificuldades, enfrentam uma rotina cansativa. E hoje a gente quer falar sobre vida e missão. Como desenhar o ID e pregar o Evangelho, que é uma ordem de Deus pra nós, nessa nossa vida tarefada. Pra gente conversar sobre esse assunto, temos o prazer de ter aqui no nosso sofá a Carol. Carol, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença de verdade. Eu sei que a sua rotina é muito doida, que a gente vai conhecer, mas eu quero saber um pouquinho da sua história, de quem é a Carol, conhecer um pouquinho de você. Vamos lá. Olá, eu sou a Carol, eu sou por ordem de acontecimentos, eu sou enfermeira, estou completando 25 anos de profissão, sou casada há 14 anos com o Jorge, presunto, sou mãe da Mariana, de 11 anos, do Luiz Henrique, de 21, depois eu conto essa história estranha, e das gêmeas de 6 anos, Nicole e Letícia. Sou lutadora de jiu-jitsu e tem tudo a ver com essa louca história da nossa vida. E estamos aí todo dia tentando vencer a batalha e continuar a missão. Uau! É muita história, né? Muita história. Mas eu quero saber como que a vida da sua família, a sua vida, se encontram com missão barra vocação. Então vamos lá. Missão no sentido que a gente pensa normalmente, eu estou envolvida desde muito pequena, eu sempre tive um coração que batia por missões, eu me lembro de um missionário que visitava a minha igreja quando eu era criança, o tio Quinha, e ele trabalhava com os índios e anomames, e eu achava aquilo incrível, eu falava assim, nossa, que delícia, ele mora na tribo, ele mora lá no meio dos índios, ele largou tudo e foi viver lá, e pra mim aquilo era muito demais, e eu falava assim, eu quero fazer isso também. Isso pra mim. E hoje, né, hoje eu tenho uma visão diferente, porque naquela época o tio Quinha era tipo super-herói, né? Como tinha que ser uma pessoa muito especial pra ser missionário, e tinha que ser muito ninja da galáxia pra fazer esse tipo de coisa. E hoje eu aprendi, né? O id pregar e não é só pro tio Quinha, e não é pra pessoas especiais nem com super-poderes, o id é pra todo mundo e é pra nós, né? Então, viver a vida em missão é entender o que Jesus tava falando naquele momento, né? Missão não é para missionários daquele jeito que a gente imagina, que foram pras tribos ou que foram pra África. A missão de Jesus, do id e pregar, é pra todo mundo e é aqui, agora, onde a gente tá, né? Alguns vão receber uma convocação diferente, como o tio Quinha e outros missionários, mas é uma tarefa de todos nós. Conta pra mim, então, o que você e a sua família entendem por vocação barra missão. Quero entender um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Eu fui procurar o que significava vocação no dicionário, pra eu tentar achar uma definição que se enquadrasse dentro da vivência, da nossa vivência. E eu vi que convocação era a definição mais perfeita, assim, porque convocação é quando todo mundo é chamado, né? Como num time de futebol, não é um sentimento especial, todos são convocados pra fazer uma tarefa, jogar futebol ou qualquer outra coisa, né? A minha vida, dentro desse conhecimento de missões e de vivência de missões, vem lá desde a minha infância. Quando eu era pequena, tinha um missionário que visitava a nossa igreja, o tio Quinha, e ele trabalhava com os índios e anomames e eu achava aquela história de morar na tribo muito incrível. E eu queria aquilo pra mim. Talvez não morar na tribo, mas eu achava muito demais e eu achava o tio Quinha o super-herói, porque era muito louco imaginar que ele tinha deixado tudo pra ir viver lá no meio da tribo, né? E eu achava que aquilo era demais e eu achava que a gente tinha que ser muito especial, que tinha que ter um plus, que não podia ser pessoas comuns, assim, como nós, né? E hoje eu entendo isso diferente, porque o ir de pregar foi uma convocação de Jesus pra todo mundo, né? Então é uma tarefa de todos nós, não só dos super-heróis, né? Como o tio Quinha, mas de todo mundo. Então você entende que missão é uma questão diária mesmo? Você aplica no seu trabalho, eu aplico no meu, todos somos missionários, mas alguns numa escala diferente da nossa, é isso? Não diria nem uma escala. Talvez um momento que Deus fala pra você, eu vou te convocar pra agora ir pra outro lugar. Olha só que legal. A nossa, como família, eu e meu esposo, nossa primeira experiência missionária foi no nosso condomínio, onde a gente morava. A gente montou um programa, a gente decidiu que a gente tinha que alcançar as crianças do prédio, porque elas eram terríveis. E a gente descia pra brincar com eles no Play e na quadra toda sexta-feira. E tudo começou com uma brincadeira, e no final da brincadeira a gente sentava com eles e conversava, não diretamente assim com a Bíblia aberta, mas a gente conversava sobre amizade, sobre respeito, sobre amor. E a coisa foi evoluindo tanto que no fim a gente tinha até revistinha tipo Escola Dominical. Então o nosso primeiro campo missionário foi ali onde a gente morava. Então é por isso que eu falo que eu não preciso ir pra tribo, eu não preciso ir pra um lugar tão distante. Eu posso começar ali do meu lado, onde eu estou. E uma coisa que eu aprendi com um pastor amigo nosso, era que é difícil imaginar alguém que sonha ir pra algum lugar distante, um outro país e fazer missões transculturais, se ele nunca fez missões onde ele estava aqui plantadinho. Então se eu não conseguir falar em português pra pessoa que mora do meu lado, que talvez eu tenha intimidade e que num país onde a gente tem liberdade de fazer isso, como é que eu imagino que eu vou fazer num país distante, com uma cultura diferente, com uma língua diferente muitas vezes. Então pra mim fica esquisito. Por isso que missão é uma convocação que é diária e é onde a gente tá. E às vezes, Deus fala assim, não, agora eu quero te convocar pra ir pra um outro lugar. E aí eu quero te perguntar, o que que o jiu-jitsu, você falou jiu-jitsu, né? E eu percebi que você enfatizou bem o jiu-jitsu. E eu quero entender o que que o jiu-jitsu tem a ver com a missão que vocês fazem. Jiu-jitsu tem tudo a ver com a gente, com a nossa família. Meu esposo conheceu a Jesus e foi discipulado em cima do tatame. Então já vem lá de trás na vida dele. O nosso filho mais velho, que é filho do coração, também conheceu a Jesus e foi discipulado em cima do tatame. Então a gente entende que a arte suave é uma ferramenta de conexão. Na verdade é pra isso que ela serve, né? Não que o jiu-jitsu tenha algum poder extraordinário, mas ele tem o poder de aproximar a gente das pessoas, né? Quem gosta, quem faz jiu-jitsu ou gosta muito ou não gosta. São dois amores, assim. Ou você gosta muito ou você não gosta nada. E quem faz e gosta acaba virando uma família. A gente quer estar junto, a gente só fala disso, tudo é jiu-jitsu. Qualquer brincadeira já começa a sair um rolinho ali. E a gente, nessa amizade, nessa família que vai se formando, a gente vai criando relacionamentos. E relacionamentos são as portas que a gente precisa, a ponte que a gente precisa pra falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar da nossa condição de perdido e de como a gente pode ser amado e cuidado por Deus, né? E durante os treinos, sempre tem. O jiu-jitsu é um esporte de contato, né? Então você tem o seu companheiro de treino, enquanto você tá fazendo a técnica, sempre rola aquele papo assim, Nossa, hoje eu tô muito mal, tô muito cansada, não sei o que. Aconteceu isso, aconteceu aquilo no trabalho, em casa, com a esposa, com o filho, né? E aí que a gente começa a conversar. E aí a conversa vai longe. Então, jiu-jitsu tem tudo a ver com missões. Mas o seu trabalho com jiu-jitsu está diretamente ligado a uma missão que vocês têm da família, é isso? Sim, sim, a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, através do jiu-jitsu, a gente compartilha com elas do amor de Deus e discipula e vai transformando vidas. E hoje isso acontece aqui? Aqui, aqui. Há 10 anos já a gente tem o trabalho de evangelismo através do jiu-jitsu. A gente tem uma ONG, o Dojo Semear, e a gente trabalha numa academia também. E ali é o nosso campo missionário. E pra você que não sabe, aqui é aqui em Dayatuba, no interior de São Paulo. Então, onde você estiver, quando você estiver, aqui é em Dayatuba, tá, gente? Mas eu quero saber de você o seguinte. Vocês traçam planos e metas dentro dessa missão? Vocês têm o objetivo de chegar em algum outro lugar, expandir essa ONG? Sim, sim. Nós fomos convocados pra fazer esse mesmo trabalho que a gente já treinou tanto aqui, já faz 10 anos que a gente tá trabalhando aqui, pra fazer isso além do mar, lá em Portugal. Nós recebemos um convite de uma igreja portuguesa pra tá dando continuidade a esse trabalho lá. E a gente tá se preparando pra isso. Então, a gente vai expandir agora pra outras terras. pra outras terras. E aí me explica como funciona. Vocês vão multiplicar, certo? Então, alguém vai ficar cumprindo com essa missão de vocês aqui e vocês multiplicam lá em Portugal. Estamos orando por isso. Aceitam voluntários, é isso? Aceitamos voluntários. A gente tem preparado algumas pessoas e a gente tem orado muito a Deus porque a gente A gente quer que essas pessoas tenham o mesmo amor e a mesma dedicação que a gente teve até agora, né? São 10 anos. Então, o coraçãozinho fica apertadinho, sim, né? Fica pensando Nossa, quem que vai cuidar do dojozinho? A gente chama carinhosamente Quem vai cuidar do dojozinho? Mas a gente crê também que o mesmo Deus que convocou a gente pra estar indo pra lá vai providenciar alguém pra ficar aqui. Não, eu não tenho a menor dúvida. E pras mulheres que estão assistindo a gente pras pessoas que estão nos assistindo Como você sentiu que você tinha chegado na sua missão? Eu, Tiara, tenho muita dificuldade Apesar de ter claramente qual é a minha missão de conhecer o meu chamado de saber exatamente por que Deus me criou dessa forma a minha identidade é concreta eu tenho dificuldade de colocar a minha missão em prática. Como que a gente faz pra identificar e pra ter esse start? Eu fiquei pensando hoje sobre isso também Não existe uma Eu me lembro de uma pregação do Bibo na nossa igreja e ele falou assim Deus não vai te mandar um e-mail dizendo Tiara, eu quero que você faça essa, essa e essa coisa Mas a Bíblia diz pra gente o que a gente deve fazer Então a primeira ordem a gente já viu a gente já recebeu Ide e pregai pra toda criatura Quem são essas criaturas? Todas as pessoas que estão em contato com a gente Aqueles que ainda não conheceram a Jesus precisam ouvir Então a gente tem a missão dentro da nossa casa com os nossos filhos a gente tem a nossa missão dentro da nossa casa com o nosso marido a gente tem a missão dentro da nossa vizinhança com os nossos vizinhos a gente tem a nossa missão com os nossos colegas de trabalho com os nossos amigos e a gente vai expandindo Tem outro versículo na Bíblia que fala aí vocês vão receber poder do Espírito e vão pregar em Jerusalém na Judéia em Samaria e até os confins da terra Então a gente vai estar lá dentro da nossa casa na nossa vizinhança nos nossos contatos de trabalho e a gente vai expandindo E quem sabe um dia a gente não recebe uma convocação de ir para mais longe Mas isso não é uma regra a gente precisa entender que a nossa missão é onde a gente está E ela é a todo momento Todo dia a gente vai entrar em contato com pessoas que não conhecem o Salvador e precisam ouvir Hoje a gente está fazendo o caminho inverso Primeiro a Europa foi evangelizada e trouxe para cá Hoje a gente está fazendo o caminho contrário A gente está voltando para lá porque é uma necessidade Deus tem buscado pessoas para fazer essa missão ao inverso porque é um país que tem deixado um país não um continente um continente inteiro que tem deixado o evangelho que esqueceu e que e que precisa né eles precisam muito de Jesus Todos precisamos né Eu quero saber de você o seguinte porque logo que você se apresentou você descreveu uma mulher multitarefa né mãe de quatro atleta profissional esposa filha né amiga como é que a gente faz para conciliar tudo isso As pessoas às vezes perguntam como eu dou conta e eu não dou conta essa é a verdade né mas é eu tenho aprendido que descansar em Deus e saber que a gente não dá conta é é um primeiro passo né porque a gente quer dar conta de tudo e às vezes a gente acaba atropelando e entrando em tarefas que não cabem a nós né e que cabem a Deus e e saber eu acho que primeiro entender que a gente não vai dar conta é a primeira o primeiro passo e depois que a gente reconhece que não dá conta a gente fica dependente de alguém né então se eu não dou conta alguém vai precisar dar e descansar que Deus é quem dá conta de tudo isso é um conforto né então muitas vezes eu acho que eu vou ficar doida no meu trabalho muitas vezes eu acho que eu vou ficar doida na minha casa eu fico mesmo e muitas vezes eu acho que eu não vou dar conta de treinar e e aí a gente vai falando pensando né e que a gente precisa de todas essas coisas e que Deus vai vai colocando cada coisa no seu lugar e no fim a gente fala assim uau deu mais ou menos então talvez não do jeito que a gente imaginou que seria mas vai dando aos pouquinhos e descansando e o interessante é que você é sempre surpreendida né sim sempre porque você vê o cuidado de Deus em pequenas coisas que se talvez você tivesse se preocupado muito em fazer do seu jeito você não teria visto não teria sido surpreendida e presenteada isso Deus é um Deus que mima a gente né e isso é muito legal de ver porque às vezes a gente fica tão preocupada de fazer as coisas do nosso jeito e a gente perde oportunidades de mimos de Deus e aí a gente perde a bênção né mas como é bom descansar e ver que apesar da gente não ser capaz de fazer tudo apesar da gente não dar conta de fazer tudo Deus cuida Deus cuida da nossa família Deus cuida do nosso trabalho e a gente consegue ver coisas incríveis acontecendo florzinhas nascendo naquele campo né florzinhas nascendo em casa florzinhas nascendo no trabalho e isso nunca é preço e pra gente encerrar eu quero só que você deixe bem claro todas as redes sociais a comunicação da ONG porque vai que alguém muito especial que queira participar que queira ser esse voluntário que vocês estão procurando esteja nos assistindo então vamos lá a gente tá nas redes sociais como projeto do Jô Semear é o projeto social então lá tem fotos na nossa história tudo que a gente faz tem o nosso endereço os nossos contatos e vai ser uma alegria receber gente em tudo então Instagram do Jô Semear Facebook também isso beleza estamos lá e tem o projeto Além do Mar que é o nosso projeto de ida pra Portugal então lá também tem um pouquinho da nossa história do que a gente pretende fazer de tudo que tá rolando nesse processo já faz um ano que a gente tá se preparando pra isso muito bom muito bom é isso aí essa foi a história da Carol muito obrigada pela sua companhia não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais assim você fica por dentro de tudo que acontece no Desabafa e é isso aí muito obrigada pela sua atenção muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até a próxima tchau Tchau Tchau